Oi gente, eu queria deixar aqui registrada a minha indignação no dia de hoje Eu passei duas horas fazendo babyliss no meu cabelo, né? É pra eu chegar na hora O bicho caiu todo Já o era, já caiu todo Ai gente, que desgraça, viu? É aquela coisa, é rir pra não chorar Bora rir, porque é melhor E é, porque é, porque é Tu finge que esse babyliss aqui no meu cabelo tá pleníssimo Que tá tudo bem E que... Olha, até o passarinho tá rindo de mim Eu não tô nem o que dizer nesse momento, só senti Olá, mundo Cheguei Cheguei com um monte de passarinho no muro Olha, tem um aqui Olha, tem mais um aqui, tem um aqui Rapaz, tô com plateia hoje O que que eu vim fazer hoje aqui? Eu não tomei banho ainda Tô aqui com meu pijama Como diria a amiga, o camisão E hoje a gente vai o que? Fazer transformation Porque transformation é legal Vamos se transformar no que tá em alta no momento E é o que? O que que tá em alta? E girl E o que é e girl? Vamos já pesquisar, né? Hello, Siri Bom dia Bom dia, tudo bem contigo, mana? Bom dia pra você também Ai, a Siri já conta de bom humor O que é e girl Aqui está o que encontrei Ela pesquisou Acho que ela pesquisou Exu Vamos pesquisar o que é e girl E girl ou e boy Ah, tem dois nomes, né? É uma tendência ou estética de moda de início Que surgiu no final dos anos 2010 Gente, 2010? E só bombou agora, né? E é vista quase exclusivamente nas mídias sociais online E em particular no aplicativo de compartilhamento de vídeo tiktok É, tiktok é um demais Tipo, se concentra as e girls E mais bomba, entendeu? O visual é inspirado na cultura skatista Moda dos anos 90 Anime, hip hop, gótico e rave Então é tipo uma mistura É, ba e é É, porque é, porque é Vou deixar pra vocês essa gravação aqui agora Que eu fiz lá no Pinterest Eu procurei E girl outfit service Pra saber como é que elas se vestiam E olha A gente pode perceber Pelas inspirações aqui Que o preto predomina Em praticamente 99,9% da produção O preto tem que ter O preto, o listrado O quadriculado também As correntes Então é tipo uma mistura mesmo de estilos Pra você compor a sua produção, né Meia arrastão também Tem presente Alguns looks E elas gostam muito de usar sobreposições Tipo, colocar uma camiseta normal E aí cobrir com uma camiseta de manga longa Por exemplo, listrada Ou toda branca Também tem por aqui É realmente fazer esse jogo de sobreposições Muitas correntes Muito coturno Tênis E na maquiagem Vamos ver as inspirações Também pesquisei lá no Pinterest Vocês estão vendo aí Eu vejo que tem muito blush Elas usam bastante blush Lip tint na boca Pra deixar mais corada E elas sempre fazem algum desenho aqui A forma do coração também predomina E o bom que eu gosto da maquilagem É que tem muito blush Tipo, muito Aparece assim Um blush bem blushado Tipo, bem chinelado Entendeu? E eu vou gostar Porque tu sabe Eu tenho uma cara Pro blush no lado da cara E outra coisa que eu reparei É que elas usam muito acessórios Tipo, colares mais pesados Deixa eu ver As cintos também mais pesados Aqueles prendedores assim no cabelo Sabe? Que eu não tenho aqui Enfim, aquilo que eu falei pra vocês É uma mistura de estilos realmente Já falei demais, né? E eu esqueci de pedir pra te se inscrever no canal Então se inscreve logo Se você chegou agora Vai me ver O My Girl Já fica aí pra te acompanhar Os próximos vídeos Esse mês tá tendo um especial De dois vídeos por dia Então eu te espero Que duas vezes por dia E me segue lá no Instagram também Viu? Se você não me segue por lá Já me segue por lá E aí a gente já Se acompanha por aqui Por lá também Era uma vez o Babyliss Eu ainda tô revoltada Tô revoltada Ai cacete, escuta Eu vou deixar pra vocês aqui Aparecendo três fotos Eu acho que é da mesma menina Talvez eu não tenha noção De rosto É da mesma menina, né? Pelo amor de Deus Vai que não é, gente? Não, é da mesma menina E eu vou me inspirar nela Pra fazer minha maquilar Aí vocês podem ver Que tipo, é uma sombra assim Ah, tu tá vendo aí, né? Como é que é? Pois é, é assim que eu vou fazer É porque é Duas dessas maquiagens Tem o espingado branco aqui E o delineado branco Não é bem o delineado branco, né? Só um risco assim E nas três Tem esse desenho desse coração assim Sabe? Coisado Pois é E a gente vai fazer Porque a gente é ótima Nos design, né? Dos coisas Mentira, a gente não tem nem talento Pra desenhar aqueles bonecos, sabe? Boneca assim Jesus Eu coloquei já a minha faixa de skincare Vai acabar todo o meu bebê E o resto que tem Mentira, nem tem mais Eu vou começar hidratando, né? A pele Porque tu sabe Como é que é aqui O Paranauê É bom que eu já tô aqui Na frente da penteadeira Vou lá e já devolvo Pra um lugar com os produtos Sabe? Uma bagunça Eu tô aqui gravando De frente pra janela Sabe os ficados Com ele vindo Já sabe o motivo O sol O sol é o culpado Gente, tá calor Vivo de culpado Vou aplicar a Prime Ah, eu acho que eu vou aplicar Esse aqui da Ruby Rose Que eu acho que já até venceu Não sei se vai sair Ah, vai sair sim, rapaz Ih, então eu apliquei Mais desse lado que desse Ah, vai ficar algo coisado Um lado menos Outro mais Pronto Olha, eu vou aplicar só um coré Hoje eu não sei o que deu em mim Eu acho que por a pele delas Eu vi que é algo mais Natural Assim, sabe? É uma maquiagem assim Que tu vê que tem maquiagem Mas é uma maquiagem natural Então aí eu decidi aplicar só um coré Em vez de aplicar base Deixa a pele mais leve mesmo Então aplica aqui Aí aplica em todo o rosto Não é mentira A pessoa diz que não vai usar base E aplica 60kg de coragem E espalha tudo, né? Com a esponjão Umedecida Olha como ficou o negócio leve Tipo, tá coberto Mas não tá Tipo, tu olha e tu fala Tem maquiagem Não tem Mas tem, entendeu? Aí já vai descendo assim Sabe, o resto assim Pra já trazer pro resto do rosto Senão a gente precisa aplicar mais Pronto Aí agora eu vou pro pó Tem que ser pó Eu ia falar tem que ser pouco Mas na verdade eu falei Tem que ser pó Mas tu entendeu, né? Eu vou aplicar esse pó Aqui é um pó bem fininho Só pra gente ficar com a nossa consciência Tranquila de que a pele tá selada Mentira que tá calor pra cacete Essa maquiagem vai derretem Ela tem que durar Eu tô muito profissional hoje Tô fazendo tão rápido essa pele Né? Nossa, tá cheio de brilho minha pele agora Acho que o pincel tava sofre Eu digo que tava sofre Eu continuo tacando O pincel na cara, né? Alguma coisa tava com um grite Pronto Vamos pro brush, 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 brush Não, vou fazer sobrão Deixar a blush por último Por quê? Porque eu não sei É porque eu quero É porque é É porque é Vamos fazer sobrão, então Hum, dá aquela babada Aquele cuspe certeiro Pra fazer com que dure, né? Um bagulho aqui Vamos fazer logo esse olho A gente viu que é um olho mais avermelhado Então vou usar aqui Essa sobrinha aqui Espera Que eu vou começar com rosa E vou tacar A de rosa aqui, ó Olha que olho lindo Tererê Vou pegar aqui Como é o nome? Porche, né? E aí eu vou colar aqui, né? Olha que lindo Isso vai ajudar a gente A fazer nosso delineado Entendeu? Porque a pessoa que é um pouco Cambeta, não sabe fazer direito Tem que ter aqui um auxílio, entendeu? E aí, tá certo? Se não tá, vai tá Aí a gente vai começar aqui Os paranauê do primeiro escuro A gente faz o preto, depois a gente faz o branco Eu espero que esse postiche não saia daqui Senão eu vou ficar enfurecida Calma Mas gente, ele já tá saindo dessa desgraça Bora ver como é que ficou Ai, ficou um gato Gente, só dá mais ajeitada assim Pra poder ficar tudo top, ó Ai, ficou um arraso, olha Tomei a chane Acho que não é mais grosso que isso, não, né? Tá bom, né? Mas eu acho que eu vou engrossar Olha que lindo Eu acho que eu caguei aqui Caguei? Não, não cagamos Não cagamos, não cagamos Pronto, agora vai pro outro lado, né, mana? Vai sofrer pro outro lado agora Pra fazer igual, misericórdia Posso deixar só assim no outro? Ai, eu queria ter três mãos Pra segurar assim, pra fazer assim Por que os passarinhos tão correndo de mim, hein? Será que tá tão esquisito assim a minha cara? Colei o meu... O meu puxiço! É o puxiço assim Que eu vi como esse sinta Porque eu percebi que elas não usam muito o cílio par, entendeu? Tipo, aquele pesado Não, eu sinto assim, mas... E agora vamos fazer o delineado branco É tipo, um puxado aqui E o outro aqui E o outro aqui Seguindo esse Mana, vai dar merda Vai dar merda Vamos! Segura na mão de Deus e vai E a mão trêmula, como é que faz? Ah! Não consigo! Calma Ai, meu Deus Caguei, caguei! Impedido, não ficou Nossa, que bosta Nossa, gente Que desgraça foi essa? Ela é cacimeia Realmente, eu não tenho condição Eu não sei usar esses negócios assim Eu prefiro mil vezes aplicar direto com o pincel, sabe? Não aplicar direto com o pincel Porque seria direto com isso daqui Mas, tipo, pegar o pincel chafrana Tem que pegar esse produto, sabe? Eu vou fazer isso porque não tem condição Caguei mais do que já tava cagada A gente ignora A gente finge que tá pleníssimos Nem com o pincel Dá jeito, olha Olha essa desgraça aqui Ai, gente Meu Deus do céu Hum, sem nem o que dizer Só sentir Olhando pra desgraça desse risco branco Nossa É tipo um risco fino, Jéssica Olha o que tu fez, cacete A vontade de arrancar tudo isso do olho é grande Ai, tá calor Ai, gente Eu fiz isso aqui na base do ódio mesmo Meu Deus Que coisa mais difícil de fazer Esse puxado Eu tô aplicando aqui Acho que elas não usam lápis preto, não, né? Não prestei atenção Vou já ver E daí, se for o caso Já passa logo lápis preto na minha data Talvez eu tenha dado uma leve exagerada No nível de masqueira Que eu passei aqui embaixo Tá, vai Mas vai ficar assim mesmo Pronto Agora vamos para o blush Blush, blush Mas eu aplico blush logo É, tem que aplicar blush logo Pra depois fazer o desenho dos negócios, né? Ah, tem as bolas Outra branca aqui, né? Na parte do nariz Vamos logo aplicar esse blush É um blush mais concentrado, tá? Então Se eu tiver chinelada Tu não vai mexer em casa Tu não vai dar na minha cara E é assim Porque é Entendê? X Aí já vem E concentra bastante produto Aqui, ó Na ponta do nariz Ai, fica o nariz tão coisado assim Tipo Calma Que ficou esquisito Olha que meiga Nem parece que se estressou Pra fazer essa maquilagem Ai, passa assim no nariz Gente, parece que eu tô com Grimpada Com a bolota do nariz assim Vermelha Então eu chorei Porque fica assim, né? É esse o objetivo Que o foco é no nariz fofo E acerta o nariz gripado Tô mega, ó Hum, que linda Ai, vamos por um negócio agora Um negócio branco Vamos fazer logo os brancos Onde faz primeiro o coração Acho que o negócio branco, né? Porque branco estressa Esse daqui, ele estressa Tu viu que eu passei aqui Pra fazer esse aqui Mas se bem que são bolotas, né? Bolota é mais fácil Mentira, né? Não Ai, meu Deus Foi Caguei Nossa, gostei Aí vem mais pra cá Também pro lado Gente, você é tão terapêutico Não tá entendendo Cara, isso aqui estressa Estressa não Desestressa Não nível Não acredito Não, não, não Tá tudo tão perfeito Cacete Que bosta Desgraça Caiu a esponja Ai, eu acho que Não pode falar exagero Num blush Que é um taco de a mão Olha como ficou Mas tem que levar a consideração Que o blush delas é assim Exagerado Tá bom Mas Eu tô bonita Vamos agora para o coração Gente, eu não sou boba nem nada Usei meu cerebeiro aqui Aí eu fiz um desenho De um coração aqui, né? O coração que eu vi Na inspiração da foto da menina É um coração mais assim Entendeu? Ele é mais longo Então foi assim que eu desenhei Bora ver como é que vai sair aqui Gente, eu não tô vendo O que eu tô fazendo Calma Jesus Misericórdia Já foi Ai, vou tirar Meu Deus Que coisa horrorosa Foi essa que eu fiz Mas, gente Não deu certo, não Mas por quê? Cacete Era pra ter dado certo Ai, mano Mas outro eu ter feito Essa desgraça assim Direto, né? Com o pincel Oh, Jesus Ai, tem umas trebolota Aqui embaixo Ai Passou estresse Agora sim, tô plena de novo A pele tá toda cagada Cagou-se com tudo O nariz tá todo aberto Depois de muito estresse, né? Jesus do céu Vou passar aqui o hidratante Meleca ali toda a boca A gente vai pro lip tint Pleníssimas Olha que boquinha saudável Quero mais Meu Deus Eu tô muito legal Sério Muito cara Eu tô Tô apaixonada por mim Eu tô muito boneca hoje Nossa Nem parece que caga esse peito a toda Olha Tu olha pra minha cara Tu diz que eu cago Tu diz que eu peito Tu diz que não Tá? Cabelo Eu tava percebendo que o cabelo delas Da maioria é um cabelo Tipo Bem preto Bem escuro mesmo Mas é um cabelo Tipo Bem liso Liso assim Escorrido Entendês? Pra realmente Eu não diria pesar a produção Mas é um cabelo assim Que dá um peso Sabe? Vai dar no mesmo, né? Não pesar a produção Vai pesar E aí eu vou fazer isso Agora o look, né? Não tá muito blush não, né? Tá normal, né? Eu tava aqui dando uma olhada Nas coisas pretas que eu tenho, né? Porque, gente Como eu falei pra vocês O preto predomina Nas produções Então Tem que ter muito realmente acessório Preto Eu peguei essa corrente aqui Pra pendurar em algum lugar Algum lugar eu vou pendurar Ah, sinto também Eu queria ter um cinto mais pesado Só que eu não tenho Só tenho esse daqui Então eu vou usar esse aqui mesmo Pera que eu vou aqui me arrumar E eu já volto pra te mostrar O resultado final Aguenta aí Tcharam! E aí Como é que eu tô? Tô legal Ai, gente Eu tô me sentindo muito legal Sério O que é que eu fiz aqui? Eu coloquei a peruca Como eu falei pra vocês É um cabelo mais pesado E totalmente preto Então deu esse peso Que o meu cabelo não tem E aí Coloquei aqui Um acessório Que tá me forcando Uma blusa Olha, caiu Minha corrente Calma, não Sabe que é tudo Na gambiarra aqui, né? Eu dei um jeito De amarrar aqui atrás Pronto Eu não vou me mexer muito Porque vai cair esse diacho Aí eu peguei aqui Uma blusa Que eu tinha, né? Com alguma estampa Aqui porque As blusas que elas usam Tem sempre Uma referência aqui Aí coloquei essa blusa Aqui Eu não tinha manga longa listrada Se fosse listrada Ficaria melhor Aí eu coloquei essa daqui, ó Que é toda preta E já dá um peso Pra a produção Na parte de baixo Eu coloquei uma saia jeans preta E coloquei o meu cinto Que eu mostrei pra vocês Aqui é um colar Que eu dei um jeito De amarrar aqui Pra ficar uma corrente E a minha boa E velha Meia calça Arrastão E aí? Soltou o egrão Ui, que sedução E aí? O que tu achou da produção? Tu achou que eu fiquei Muito parecida com uma egrão? Ou tu achou que... Mano, nada a ver, mano Eu quero que tu deixe nos comentários Se tu achou Que eu fiquei parecida Ou não Se tu não acha Ou tu não vai comentar Não, mas falando sério mesmo Eu achei que ficou parecido Tentei fazer aqui Minhas gambiarra da vida E no final Até que ficou parecido Ai, tô me amando Já, girl Só quero me vestir assim Agora Também não com o estresse Que eu passei com esse vídeo Vou ficar com essa maquiagem aqui Por 60 anos Ai, mas eu fiquei tão colorada Tão bonita Parece que eu sou o meiga Olhando assim, né? Olha o calango Meu Deus É um calangão No muro, gente Veio me ver Veio ver a egrão Aqui é Eu amei muito Gravar esse vídeo pra vocês Toda essa transformation Que no final Deu tudo certo E não me diz Dá tudo errado No meio do vídeo Mas no final Deu tudo certo Glória a Deus Ai, tô me achando Agora eu vou ali Pro meu quintal Não tem macagão No quintal não tem Mas eu vou me desfilar Por ali, né? Porque a gente não pode sair de casa Então tem que gastar Essa prontu sônia Que eu demorei 60 anos Pra arrumar Pra fazer com muito estresse Então tem que dar um jeito De fazer com que vala a pena Assiste esses outros dois vídeos Que estão, olha Aqui do lado Se inscreve no canal E me acompanhar pelo Instagram Arroba Jássica Sans Que eu tô te esperando por lá Visse? Um beijo Dessa E girl E até o próximo vídeo Tchau